Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Eu tô aqui pra mais um vídeo pessoal e eu vou mostrar pra vocês pessoal Como eu vou plantar o meu pé de laranja Eu não sei bem o que planta é essa né pessoal? Eu acho que é um pé de limão ó, como vocês estão conseguindo ver ó Ela tem espinhos aqui ó, tá vendo os espinhos? Parece ser um pé de limão pessoal, mas minha mãe falou que é um pé de laranja Mas depois a gente vamos ver pro futuro o que que ela é pessoal Aqui eu comprei pessoal, ela foi 10 reais ali fora, aqui fora onde eu moro É terra vegetal pronta para o plantio Ela tem 5kg pessoal, 5kg de terra preta Tem que ser da terra preta pessoal, porque se for com barro, não vai pegar Aqui na minha casa só pega com essa terra aqui boa E também vocês vão precisar pessoal, de qualquer pote ó Qualquer pote que vocês quiserem pessoal, tá vendo? O pote quebrado ó, pote velho que minha mãe ia jogar fora E eu vou usar ó, não sei quanto que é, de profundidade dele ó Mas é bem grande pessoal E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou plantar Pra todos vocês pessoal Ah pessoal, e falando uma coisa pra vocês A gente vai começar colocando a areia aqui ó Vou mostrar pra vocês ó Vocês vão abrir o saco de areia aqui ó Tá vendo aqui ó Vocês pegam a areia e forram E forram o seu vaso onde vai receber a sua planta Podem pegar sem miséria pessoal Ó Sem, sem é Sem miséria mesmo pra colocar assim ó Só pra dar uma forrada no fundo Porque tem que ter, já tá forrado ó Vou pegar mais aqui ó Tá vendo pessoal? Vocês dão uma Vocês forram Vocês forram aonde tá Aonde é o pote né pessoal O pote tem que tá forrado embaixo né Com o solo que é a terra Deixa eu colocar mais um pouco Colocar só mais um pouco aqui pessoal Uma bomba bem cheia mesmo ó Sem miséria mesmo pessoal Sem miséria Terra boa Vocês podem tá colocando bastante terra nela Vou colocar aqui mais Vocês fazem assim pessoal Pra poder não ficar com pedras Pronto pessoal Ficou assim ó Tá vendo ó Quantidade assim ó Até caiu um pouco ali no chão Aí agora pessoal Vocês vão Vocês vão pegar assim ó Tá vendo aqui a A planta de vocês Deixa eu pegar aqui Vou colocar essa aqui maior Pera aí que eu tô com uma mão só Tá vendo aqui pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá ó Ó tá vendo ó Tá aqui nessa parte ó E ela tá com essa pouco de terra aqui pessoal Acho que eu vou colocar mais terra Agora eu vou colocar mais terra aqui Pessoal pronto Quando chegar aqui nessa parte pessoal Tá vendo ó Quando chegar no meio do vaso aqui de terra pessoal Que já sustentou sua planta A terra tá aqui ó Tá até um pouco aqui no chão Aí vocês Vocês colocam aqui pessoal Minha mão tá até assim pessoal Mas quem vai ser agricultor Vai ter que botar a mão na terra pessoal Não tem como Aí vocês só ir colocando a terra pessoal Agora até a boca E eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar depois pessoal Pronto pessoal Pronto pessoal Aqui está meu pé de limão né pessoal Ou meu pé de laranja Que é pessoal Todo plantado ó Eu enchi bem Ele bem de terra pessoal E agora né pessoal Vocês vem com um copo de água aqui Água que vocês quiserem colocar E vão jogar pessoal Pra molhar bem essa terra pessoal Tá vendo ó Vocês vão molhar bem Vocês vão regar bem mesmo pessoal Tá vendo ali ó Água E vão regar bem pessoal Esse foi o vídeo pessoal Plantando pé de laranja Se você gostou Se inscreva no canal pessoal Ela ficou bem Bem Agora eu torcer né pessoal Pedir pra Deus é Pra ela sobreviver Pedir pra Deus né pessoal Em nome de Jesus pessoal Ela vai Ela vai crescer E vai se desenvolver Em nome de Jesus Até o próximo vídeo